Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Pokémon, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Em 3, em 2, e agora com o Ovinho e o Super 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá super legal e divertido E vamos tentar chegar a meta de leque, 6.500 likes, yeah Não, 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 você não olha, você não vai ganhar de meu pai, não, 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 não ganha de meu pai, não, não ganha Hora de acordar Oi, oi papai Já sabe que horas são? São horas, pera, 8 horas? Hora de checar o Pikachu? Não Qual, o que que é? Bom, você esqueceu que dia é hoje? Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é seu aniversário de 10 anos, filho Nossa, pera, meu aniversário de 10 anos? Ah, pera, não, não, pera, então significa uma coisa, só significa uma coisa O que? Que eu serei um treinador Pokémon, não é verdade? É verdade, mas tem mais uma coisa O que? Você tá atrasado Ah, tô atrasado? É, até me lembra eu quando eu comecei minha jornada Pera, mas isso não é nada bom, e se eu perder meus Pokémon e ficar com o Pikachu igual você? Tá falando mal do Pikachu? Não, não, eu gosto muito do Pikachu, mas eu queria, eu queria tipo, sabe, o treinador lendário lá de Galar, lembra? Ah, o Pikachu, né? É, o Pikachu Ah, você sabe que eu sou o treinador lendário de Galar, né? Nossa, mas tá um ótimo dia pra começar aí a minha jornada, hein? É, tá um dia bem explorado Eu queria saber, ó, tipo isso aqui, ó, olha que legal, ó, o Charmander Ah, Charmander não, filho Ah, tá É que Charmander não me dá boas recordações, o meu Charizard nunca me respeitou Ah, sério? É, ele sempre colocava foguinho Você confia que eu vou conseguir ser um grande mestre Pokémon? Bom, eu confio tanto, filho, que eu vou te dar uma coisa com presente Uma coisa com presente? Bom, deixa eu ver por aqui, belezinha Olha no seu bolso Pera, é uma... É a Dynamax Band É, e ela foi muito cara, filho, use com sabedoria Que legal, então eu já vou poder ter o Gigantamax de começo É, só que eu não sei se ela funciona na Mega Evolução, o ganhador não me falou Ah, entendi Ah, mas tá muito legal, obrigado, papai Tá, vamos lá Já acordaram? Ninguém veio tomar café? Parabéns, filho Mamãe! Irmãozinho! E aí? Dez anos, é? É, e agora parece que eu vou poder fazer finalmente minha aventura Pokémon Me dá um biscoito Aí, biscoito, hein? Ai, que felicidade, filho Pera, mas eu tô atrasado Mamãe, mamãe, me dá um abraço, me dá um abraço Já tá atrasado mesmo E me riu, pra onde? Beijinho Agora, irmãozão, eu confio que eu... Você confia que eu vou ser um grande mestre Pokémon? Ah, vai mesmo Igual o pai Filho, 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 onde você tem um presente? Mas, Ju, ai, eu tô muito com medo Mas, Ju, quando você escolher o seu Pikachu, toma a Thunderstone A Thunder? Ih, é uma escolha difícil, hein? Pera, é só Thunderstone lá do passado que você não usou no seu Pikachu? É lá do meu passado, quando eu ainda era um jovem, que eu não quis usar no meu Pikachu Nossa, que... Tá, eu vou indo, tá? Tchau, filho, boa sorte Tchau, até, até, eu mando cartas Ou... Tá bom Ou no meu telefoninho Tchau Tchau Deixa eu pegar a bicicletinha Bicicletinha, deixa eu ir pulhado E vamos lá, bicicletinha Uau, uau, uau Vamos lá pro laboratório Pokémon Ele que tá logo ali na frente Chegou na nova jornada Pokémon? Cheguei Pera, deixa eu colocar aqui Ok Ai, pronto Oh, nossa Tá atrasado Ah não, Barry não Tá atrasado Hum, tinha que ser o filho do West mesmo Ah, Barry, você Você que é muito irritante, Barry Olha o que eu ganhei do meu pai Pera, você é o filho do West? Eu sou Eu sou o filho do familiar autógrafo do seu pai Ele perdeu pro meu pai Ahn Meu pai não era tão bom ainda em Pokémon nessa época Não é ainda, também não é hoje, né? Ahn Você Olha o filho do West, ele é bom também É Por que que ele tá aqui, Joy? Enfermeira Joy? Ele vai escolher um Pokémon como você Ahn, entendi Bom, mas eu tava atrasado Pera Ah, e o professor também tá Tá trancado? Professor Pera, o professor tá atrasado? Ele está atrasado Nem o professor tem responsabilidade Ahn 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 É o professor Carvalho? Pessoal, já tô chegando O professor Carvalho O que é isso? Ahn Ahn Trouxe o Charizard dele, olha que legal Pera Nossa, que coisa legal O Charizard tava me acompanhando voando Ele queria pegar um pouco de ar, entende? Nossa, você é muito bom Você é um cientista, né professor? Vocês ouviram? Eu gostava e a Lola, né? Faz as minhas pesquisas Não, não Não, cuidado Cuidado, garoto Que eu não conheço Eu vou só continuar ela Qual que é o teu nome? Eu sou Xaja Ah, você parece ser legal, hein? Mas o Barry não é legal Hum, também não te acho legal? Ah, o Barry também O Barry é legal, vai Já que isso aqui tem Então, Trevor Vocês são primos, por acaso? Oi Hoje, 10 anos, não é? É, parece que você que chegou atrasado Você sabe, né? Não tava atrasado Meu pai falou que eu ia chegar atrasado Seu pai, eu lembro certinho do primeiro dia dele Tá, vamos lá Tem que escolher meu primeiro Pokémon Tá trancado aqui Professor Carvalho Vamos entrando Posso pegar? Não Nós estamos estudando os fósseis aqui Nessa região agora Não pegue ele, não Olha a carinha dele É só pra observar Nossa, olha só Esse aqui é um fóssil Pokémon É o Mastar, não é? É esse mesmo É o Mastar Estamos estudando os cabutos também Que estamos encontrando Pera aí, deixa eu enviar aqui em cima Professor Nossa, eu sou assistente, não é? É Esses garotos que vão escolher Pokémon inicial hoje? Eu, 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 eu Eu sou filho do Ash Tudo bem Qual Pokémon você quer? Eu quero essa Barry Você já escolheu o seu? Se eu quisesse essa, Barry Eu escolhi primeiro E o meu Pokémon inicial É o Squirtle E você, Trevor? Eu vou escolher, sabe qual? Essa aqui, ó 3, 2, 1 E... Essa Oh, meu inicial Sabe quem que é? Quem? Vocês vão ver agora Em 3, 2, 1 E... Esse aqui, ó Scorbunny Scorbunny Uma boa escolha, Trevor De galáia O meu é de canto Você vai ver como ele é incrível Eu vou pegar o Pokémon que subiu, né? Essa daqui Qual conheceu? Eu recebi o Rowlet Rowlet Oh Vocês vão adorar esse Pokémon É mó bonitinho O que que foi? Qual é que tem o seu Squirtle? Batalha? Mas joga, Barry Você quer batalhar? Então vamos lá Não, vamos ali fora Vem cá É, melhor lá fora Vem, vem Eu vou te mostrar uma surpresa Pra esse Barry Vamos lá, vai Barry Eu tenho uma surpresa Que meu pai guardou pra você Quer ver? O quê? Eu aprendi a usar Vamos lá Scorbunny Cresça 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 E aí, Barry Gigantamax Vai, Scorbunny Não, não Não vale Não vale Vale sim Vai, Scorbunny Não vale Não, Scorbunny Não, Scorbunny Não, Scorbunny Lembre-se Trevo dos elementos, não é? Ah, ele acha Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Próxima vez que eu te encontrar, eu quero ver você mais forte, hein? Não fica assim, Barry. Ou você vai ficar mais forte. É, parece que ele ficou um pouco chateado. Bom, você quer vir comigo, Charazinho, não é? Eu quero, eu quero, eu quero. Quando a gente encontra esse Barry de novo aí, ele vai ser nosso rival, ele vai vir. A idade, eu pei, mas... Vocês vão ficar incríveis e fortes igual ao seu pai, não vai? Professor Carvalho, a gente começa com alguma coisa? Começa sim, aqui na minha mão, olha. Ok, bolas pra vocês. Uhum. Pra você também? 30 abacate, não é? Ah, eu recebi 17. Aí? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, 38, obrigado, professor Carvalho, valeu! Um bônus pra você pegar da batalha. Professor Carvalho, tá atrasado e tudo mais, professor. Tchau, professor, tchau, enfermeira Joy. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Talvez encontre suas irmãs lá no Poké Center. Ah, Trevor. Oi. Tchau, tchau, tchau. Se você descobrir qualquer coisa incrível, algum Pokémon diferente, lembre de me reportar, tá? Ah, por acaso você tem um telefone pra eu te reportar? Hum. O fone, o fone? Dá aí o fone, então. Uhum. Ah, olha só, charazinho. Nossa, legal. Você deve ter ganhado um também, né? Então vamos lá, vamos junto, vamos. Não já é nada. Ai, 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 eu posso esperar como é que vai ser a primeira rota. Olha só, charazinho. Nossa, a rota, a primeira rota. E não é que é a primeira rota mesmo? Pois é, vai ter um monte de Pokémon legal, né? Pois é, vai ter um monte de Pokémon. Mas já vou começar aqui, ó. Ó, aqui, ó, um Centric. Vai lá, Scorbunny. Ember no Centric. Vamos lá, Rowlet. Take-o. E... Pou. Aê. Mais um, um Pidove. Ai, Pidove é forte, né? Toma. Essa. Toma. Olha só, meu Pokémon tá nível 7 já. Pera, tem um treinador ali, ó. Vai, Watergum! Ei! Ei, você! Mais um Watergum! Ei, eu! Tu tá na liga também, por acaso? Eu tô, e vocês? Ah, eu também tô. Pera, quem são vocês? Ah, eu me chamo Trevor. Esse aqui é o Charazinho, não é? É. E você, qual que é o seu nome? Hum, o meu nome é Wolf. Ah, olha, Wolf. Nossa, você tá de azul. Pera, deixa eu adivinhar. Você treina Pokémon inicial de água. Como você sabe? Ah, o Chiquinho... Ah, mas o Chiquinho é de vermelho, é de planta, né? Então não faz sentido. Mas então você deve ter o inicial de água, não tem? O meu inicial de água é o Oshawatch! Ó, o Oshawatch! Nossa, que Pokémon legal. Ah, você vai enfrentar ele? Tá, deixa eu enfrentar mais algum. A gente tem que upar nossos Pokémon, porque a gente precisa ir pra primeiro ginásio, não é verdade? Eu vou chegar primeiro. Eu não vou capturar uma Potina. Eu acho que eu vou capturar outro Pokémon. Um voador, talvez. Não, Pindove também, não. Ó, tem uma Aponita aqui. A Aponita é legal. Mas é de fogo, já tem de fogo. É verdade. Deixa eu escapar, Aponita. Ó, tem um Micino aqui, ó. O que você acha? Deixa eu ver. Aqui, ó. Um Micino? É, mas não é tão legal também, né? Eu nunca fui o maior fã de Micino, sabia? Eu vou derrotar ele, isso sim. Tadinho! Toma! O meu Pokémon tem nível 8! Não, 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 não. Pera, você é competitivo assim, desse jeito? Não, claro que não. Não, né? Não, eu não sou competitivo. Tá, vamos lá. O Ember ataque! Ih, ficou Burn. Ficou, é? Toma! Tô quase desonou. O que? O que? Não, não, passa agora. Vai, man. Não, 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 não. Tentando com a gente agora, vai. Ai, se eu não tá com os vilões, não, não, não. Aqui, aqui piscou. Você tá bem, Celazinho? O que eles estão fazendo? Não, eles estão tentando pegar meus Pokémon. Aí, chegou mais três Paspalho pra gente pegar os Pokémon. Como hoje? Ah, enfrente alguém do seu tamanho! Vamos, passem os Pokémon de vocês agora. Trebo, vamos lutar contra eles. Vocês querem enfrentar a gente numa batalha e perder, hein? Eu enfrento você sim. Vai, Scorbunny! Ah, então vai, Mr. Dreamer! Ah, então vamos batalhar contra você, garoto. Vem. Eu tenho uma bela surpresa pra você. Tá preparado? Eu quero ver. Meu pai, me dê uma coisa. E eu vou, Jalha, com muito orgulho. Vai, Gigantamax! Gigantamax o quê? O quê? Isso mesmo. Ah, não! Não é possível! Vamos lá, Gigantamax! Não, meu irmão, vocês conseguem derrotar ele. Não, não! Vai, Calma! O Filho, você tá enfrentando o outro! Eu vou enfrentar ele! Vamos lá! Gigantamax, acabe com a minha estrada! Não, você me derrotou, ué! Agora é minha vez, então! Vamos lá, seu ótimo! Watergum! Boa, Alvin! Não! Mais um! Watergum! Não vou perder, não! Isso mesmo! Isso é pra vocês aprenderem a não mexer com outros treinadores Pokémon! Eu não queria que eu peguei pra eles! Na próxima vez, vamos pegar eles, hein? Uhum! E aí, vocês? Vou capturar os seus Pokémons! Nós vamos pegar seus Pokémons! Esses caras! Tinha que ser, né? Tá, gente! Eu vou imitar o primeiro ginásio, tá bom? Tá bom! Ei, você não quer ir junto? Nós juntos? É! Com vocês? É! É! Tá! Eu nunca viajei em conjunto, mas pode ser! Então vamos lá! Tá bom! Vamos lá, então! Ai! Começou nossa jornada Pokémon! Pokémon! Nós três iremos ganhar a liga! Mas eu seria o campeão, hein? Não vai! Não seria, é! Eu nunca comi um curry tão gostoso como esse aqui, hein? Hum! É porque você nunca viu eu cozinhando! Ah, você cozinha bem? Olha, minha cara! Você não acha que eu cozinho bem, não? Eu nunca vi você cozinhando! Então sabe pra quem você vai cozinhar a próxima vez? Pra quem? Pro Score Bunny! Eu quero ver se ele vai ficar fechando! Não! Pro Score Bunny, não! Então, pro nosso Pokémon e tudo! É! A gente não tem que ir pra próxima rota! Lembra que a gente tem que final o primeiro ginásio ainda, Pokémon ainda! Ai, é verdade! Oh, garotos! É, gente! Ah, tá terminando aqui! Oh, que stop! A bebida de vocês pediram! Oh, pera! Mais uma! Toma aí! É um refleto, né? Você gostou, Wolf? Nossa! Muito bom! Então quer dizer que vocês são mesmo treinadores de Pokémon, não é? É! Olha só o meu inicial, quer ver? Oh, um Score Bunny! Score Bunny, legal, não é? Oh, ele é muito forte! Gosta do seu, Wolf, pra ele! Ah, o meu é um Ocean Watch! Olha que legal! Ocean Watch! Esse também é bom, hein? O meu é um Rowlet! Peraí! Um Rowlet? Que bonitinho! Legal, não é? É Rowlet o nome dele! É Rowlet! E o meu? Vocês gostaram do meu? O Lunicolo? Ah, ele ajuda aqui, né? Ele que a gente trouxe antes a... Ah, ele é meu companheiro! Ajuda em qualquer coisa que eu peço! Nossa, esse Poké Center! A gente via mais esse Poké Center, né? É muito legal! É, a gente vem mais vezes aqui! Ah, eu ia agradecer muito se vocês viessem aqui! Tá! Você tem que... Ó, moço! Oi! Então, a gente tem que ir agora, tá? A gente não vai levar pela viagem, a gente já pagou, né? Não, pois então! Vocês são treinadores de Pokémon, né? E eu tenho uma notícia pra vocês! Notícia? Notícia? Sim! Se vocês seguirem reto, continuarem seguindo reto nesse caminho, vocês vão encontrar um lendário, sabia? Um lendário? Sim, eles expõem! O que que você falou? Pera, pera, pera! Uma exposição de um lendário! Oi? Pera, o que você falou? Um Pokémon lendário! Um pokémon lendário! Um lendário? O que não foge o nome agora da cabeça qualquer, mas eu sei que eles estão expondo ele lá e vocês podem ver! Pera, a gente pode... E pode tirar foto? Sim! Vocês podem tirar foto! Vai, eu vou antes! Olha, eu vou antes! Não, calma! Não, eu vou antes! Eu vou, vamo lá! Vocês já estão indo? Não, eu também estou indo! Eu vou, eu vou! Tchau, tchau, então! Tchau, tchau! A gente volta aí outra hora! Tchau, eu vou tirar primeiro! Nossa, eu quero muito ver o lendário! Um dia eu vou capturar ele, eu prometo! Ai, meu! Tem o Pokémon lendário! Eu vou tirar primeiro! Vou tirar primeiro! Vou tirar primeiro! Vale a pena pegar essa câmera aqui! Eu vou tirar foto do Pokémon lendário! E ainda... E sabe que o melhor? Vocês podem dar na foto! Que tal? Ia ser legal, né? Ai, que legal! Não, não, não! Não, não, não! Eu vou tirar foto com o Pokémon lendário! Ó, disse que é perto dessa casa aqui! Você! É, você mesmo! Eu! Eu! É, eu mesmo! É, sou eu! Eu! Você tá querendo ver um Pokémon lendário? Sim! Eu acho que sim! É, eu também acho! Eu também acho! Eu também acho! Eu também acho! Então, vem falar conosco! Bate na porta! É grátis! Uh, é grátis! É grátis! Eu não tenho que pagar, beleza! É grátis! É grátis! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Lendário! Aê! A gente quer ver... Ai, quem que é esse? Olá! Desculpa a gente entrar, que a gente tá muito animado! A gente queria ver o tal do lendário! Cadê? Tudo bem, garoto! Ah, sem problemas! Então, vocês querem ver o lendário? Onde eu tiro foto? É você o lendário? Não! Se vocês querem ver o lendário, vocês vão ter que acompanhar a gente até um lugar! Eu ia tirar o peixão comum! Vocês têm que tirar foto, é! Tá! Cadê o lendário? Então, vocês são treinadores de Pokémon, né? Sim, 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 sim! A gente queria muito ver o lendário! Vocês vão levar a gente até lá? Sim, logo, logo vamos levar vocês até lá! Mas, primeiro, eu queria ver o Pokémon de vocês! Que legal esse miau dançante, né? Mas, Trevor, mostra pra eles o seu Pokémon, já que você é filho do Ash! Ah, sim! Filho do Ash? Pera, filho do Ash? Ah, você é filho do Ash, então? Ah, vocês conhecem ele, é! A gente ganhou a liga, né? Por isso vocês conhecem! Ele ainda tem o Pikachu dele? Aham, o Pikachu dele tá muito bem, na verdade! É forte o Pikachu dele, não é? Aham! Nossa, tem que ver quando ele fala Pikachu! Aí dá o choque do trovão muito forte! Um dia eu queria que você me apresentasse pra ele, tudo bem? Tá, tá bom! Um dia eu vou apresentar até ele! Mas, então, agora eu quero... Eu quero muito até esse bichinho, até esse lendário! Na velocidade da luz! Vocês querem vir? Aham! Sim, sim! Não, é só seguir a gente! E é melhor, é de graça, não é? É de graça, com certeza! Ah, é tudo, o carro! Ah, não! Eu dirijo! Vamos lá, vamos lá! Vai, vai, gente! Olha só que legal! Ai, que job! Nossa! Vamos adorar, garotos! Nossa, você espera que a gente vê, Alfinho? Oi! Você espera que a gente vai conseguir ver esse lendário? Eu quero! Eu acho que sim! Nossa, eu quero muito ver esse lendário! Isso vai ser uma surpresa incrível! Ai, que legal! Nossa, eu vou até olhar! Vamos embora! É aqui mesmo? Ah, chegamos! Isso, é aqui mesmo! Não parece que tem um lendário aqui! É, é aqui! Mas não é aqui, é mais lá pra frente! Lendo da floresta! Eu já vi nessa fazenda com o meu pai, já! Já? Já? Aham! Você tem o Escher? Os donos dessa fazenda aqui, se eu não me engano, tem um Pokémon Shine! Eu acho que é uma Ripshine! Ai, que legal! Dá pra ver ela daqui, ó lá! Uma Ripshine dele, ó! Cadê? Dá pra ver lá de longe, ó! É rosa! Verdade! Legal, não é? Mas eu quero ver ele, ó! Mas o lendário, e o lendário? O que vocês perderem ele? Ah! Mas é um Shine também! Onde vocês estão? Ah, você vai... Ô, você trouxe o seu repelhente? Eu sei que você não gosta de Pokémon Insetto! Ai, eu não gosto de Pokémon Insetto! E ali tá cheio de Pokémon Insetto! E deve tá lotado de Pokémon Insetto! Não gosto! Ó o catinho vim chorado! Ah, eu não vou entrar! Tacona! Vem! Esse caminhozinho aqui, é só seguir esse caminho! Pera, é por aqui mesmo? Isso, continua indo! Olha, o Bidoube! Pera! Continue vindo, vamos! Não se percam de nós! Imagina se o seu capturasse o primeiro Pokémon, seria o lendário, até esse engraçado! Imagina! É, mas eu acho que... Nossa, tem que tomar cuidado aqui, tem Pokémon com nível mais alto, hein! E também, se vocês encontrarem o lendário, avise pra nós, tá bom? Avise pra tia Jess! O Metapod! Pera, eu vou usar pra... Tá, vai! Vai, o Skorbunny! Nossa! Eu acho que a gente não vai conseguir capturar um lendário, a gente já tem porque é bom, é normal! Não, por isso que eu tirei... Ele veio à câmera, pra gente tirar foto, pelo menos! É, pra tirar foto do lendário, não é? Gente, umas pegadas! O quê? Ah! Oh! Vocês acharam umas pegadas, hein? Pera! Pera, pera! Ai, Trevinho, que nojo! Não, eu não sei, eu nunca sou sensorial. Alguém... Pra onde que elas indicam? Ei, vocês identificam pegadas? Você sabe o que é isso aqui? Eu e o Xará fazemos escoteiro, é pra... É, é pra cá, ó! Eu acho que elas apontam pra cá, não é? Não, não, confia no Siquinho! Eu acho que é pra cá! Confia, hein? É pra cá, confia! Não é pra cá, não! Depois daqui que a gente fez! Gente, que tal a gente separar um pouco e ver se a gente consegue achar? Eu fico... Xarázinho, fica comigo! Tá, 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 tá! Mas tome cuidado, hein? Tá, é... Pera, e se eu achar, o que que é pra fazer? É! Chamar a gente imediatamente! É, chama! Ah, é? Eu chamo... Como é que eu posso falar o nome? Pessoal, vem aqui... Alegra, lendário... É, assim, fala assim, Jake! Jake, vem até aqui! Ah, Jake! Uhum! E a Jade, né? Isso! Tá bom! É, a Jade! É! Tá bom! Tchau, aonde estaria? Se eu fosse lendário, onde eu estaria? Escondido, provavelmente, né? Porque eu não quero que ninguém veja! Uhum! Tá! Qual lendário será que é? Não sei! Eita! Olha aqui! Charazinho! Olha o tamanho dessas pegadas! Nossa, é duas vezes o meu pé! Isso aqui não é muito maior que aquela pegada daquele outro coisa? Sim, eu acho que é alguma coisa diferente! Hum, é? Hum... Você sentiu também uma... Tipo, uma dobra no ar, assim? É, um cara frio, né? Hum... 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 Shhh... Quieto, 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 chiquinho, quieto, chiquinho! Deixa eu tirar uma foto! Pera! Tchapou, tchapou! Uou! Tirei, tirei! Calma, calma, calma! Pera, essa não ficou tão boa! Pera, calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Ih, ih, ih! Calma! Pera! Hum... Ai, agora essa ficou boa Pega outra ali, pega outra Nossa, ele sumiu Alerta, lendário, Jake Jake, 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 vem cá Vocês encontraram? Encontramos Onde você está? Volta, 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 eu estava aqui perto Vocês encontraram? Olha ali, ele, ele ali, olha ali Incrível, não é? Eu preciso tirar mais uma foto dele Que legal Tira comigo, tira dele comigo Ele está escapando Olha, estou vendo ali em cima Vai, vai, olha para a câmera Aí, beleza, pronto Você pode tirar mais comigo? Tira comigo Ele sai Ali, aqui, aqui, atrás A gente vai aturar ele Pera, pera, pera Me dá a câmera de volta Dá a câmera de volta O que ele está fazendo agora, hein? Vocês escutaram? Ô, o que vocês falaram? Estão falando aí Tá bom, manchinho, lendário Eu acho que, o quê? Como assim vocês estão rindo? Prepare-se para encrenca, garoto Enquenca, em droga Prepare-se para lutar, lutar, lutar Legal, é isso aí Equipe Rocket Vocês acharam, lendário para nós, garotos tantos Ai, quando eu estava de férias Uma vez vocês vieram tentar roubar o Pikachu do meu pai, não é? Hum, é claro Exatamente, vamos capturá-lo um dia desses ainda A gente tem que mandar o Sogalil embora Eles querem capturar o Sogalil Vocês não vão mandar nada? Andes, vocês têm que passar para a gente Uma batalha, Pokémon Não, não Corre, corre Vamos, Fete, ataque eles Vamos achar o Sogalil Vamos, vamos, vamos Sogalil Sogalil O que é você? Sogalil, você tem que ir embora, Sogalil Ei, estou querendo te capturar Vamos, Jesse Vamos, gente Tá, eu acho que eu tenho uma ideia Charazinho, eu tenho uma ideia O quê? Sogalil, você pode lutar comigo, com eu, só agora Vamos Vamos espantar esses de Kibrox daqui Vamos lá, então, Sogalil É guerreiro de Jesse Ah, vamos lá Sogalil, é você Vamos Ah, vamos ter que enfrentá-lo, então É isso? Isso mesmo, vai Gente, acho que eu achei o Lendário Ovinho Eles querem capturar Ovinho Ovinho é a equipe Rocket Eles querem capturar o Lendário O Fete, Amnésia Eu não tenho certeza Mas acho que foi a gente que achou o Lendário É essa Isso, eu vou agir, amor Vai, jogadinho Agora é você, Jesse Jesse, é com você Vai lá, vamos lá Vamos Eu, sabe o que eu vou fazer? Sai, Strike Vamos lá, Sogalil Esse Sogalil é mais forte do que o normal Ele tem até ataques diferentes Ah E agora? Sogalil Faça que nem o Pikachu Vamos lá, Sogalil Sai, Strike nele Não Ai, Cup Rocket decolando de novo De verdade? Você usou o Sogalil Sim, mas ele não é meu Pokémon Ele não vai poder ficar comigo Infelizmente Pegou o seu pai O quê? Não Mas eu não capturei ele Ele só ajudou eu a batalhar Ah, mas quem sabe ele não vai ficar com você? Mas quem sabe eu devo capturar ele outra hora, né? Hum, é, pois é Porque, ó, eu ouvi falar que deve ter vários lendários por aqui, hein? Seu pai já teve um desse, né? Aham Tá, e vocês não querem vir comigo? Ah, vamos então Ó, Sogalil Leva a gente pra outra cidade, tá? Pelo menos pra gente chegar a tempo até o ginásio Vamos Bora Sobe nas costas aí, Sogalil Bora Vamos lá, Sogalil Uou, é pra cá É pra cá, isso mesmo Vamos lá Nossa, é muito legal Nossa, mas é muito frio aqui em cima, não é, gente? O que é isso? Vamos lá, Sogalil É cima das nuvens Pois é, Ofinho O quê? Eu e Chará A gente viu mais algumas pegadas Só que muito maiores, sabia? De que o Pokémon era? A gente também não sabe Que Pokémon será que tinha aquelas pegadas tão grandes? Eu não sei Mas elas eram parecidas com as primeiras, não é? E era maior que o Sogalil, não é? Pois é Não Ai, eu fiquei por último porque... Eu só vi uma vó parada lá na frente Lá atrás, no caso Pera Tá muito tarde Será que vai aparecer algum Pokémon perigoso? Ai, mas se eu conseguir tirar foto de um Pokémon lendário Vai ser muito leitão Eu vi umas pegadas gigantes por aqui Será que ele tá por aqui? Pera aí Pera, o que que é isso? Ai, socorro! O quê? Pera, você não tá nem um pouquinho impressionado? Ah, tá falando do Sogalil? É, você montou um Sogalil que é um Pokémon lendário incrível de Alola Ah, e você não tá nem ligando? Eu tô ligando, eu fiquei muito feliz Porém, eu não tô tão impressionado Porque meu pai sempre ia visitar um lá em Alola O Sogalil, entendeu? Pera Pera, o seu pai teve um Sogalil? Já, já Mas é que ele deixou ele livre, entendeu? Ele abandonou? Não abandonou Digamos que ele deixou Ele fica naturalmente Porque sabe, o Sogalil tem um papel muito importante no mundo Pokémon Eu queria ter um Sogalil Você queria um Sogalil? Eu queria um Pokémon lendário incrível Mas se eu tivesse um Cosmog Eu evoluía pra Lunália Sério? É sério A Lunália é mais forte Eu ouvi falar Pera Eu ouvi falar que o Xará também evoluía pra Lunália, sabia? E você? Bom, pra mim de verdade tanto faz Eu acho que os dois são muito bons Ah, então você nunca mais evolui pra Lunália Eu não falei isso Eu falei que os dois são muito bons Não, não esclarei Ei, mas falando do Xarázinho Cadê ele? Ele falou que tinha assuntos pra resolver na cidade Eu não sei onde ele tá mais não Será? Ah, e agora? Então, pera Assuntos na cidade? É, só não sei o que que era Ele foi antes que a gente na cidade Foi E a gente falou pra ele pra esperar Aham, mas toma a foto Ai, ai, ai Socorro Ai, socorro, socorro Corre, 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 corre Não é aquele garoto lá que a gente encontrou Naquele Poké Center Pera, então vocês O que foi? Eu posso contar uma coisa pra vocês Que vocês acham que não vão acreditar em mim? Hum, conta Aconteceu uma coisa terrível Pera, você ia também lá com a gente, não ia? Eu ia Eu fui depois atrasado Mas Isso foi a pior escolha que eu tinha feito Que eu puder ter feito Foi o que? Encontrei um monstro assim, gigantesco E fugiu pra mim Ele é grandão Com uma caldona assim Gigantão Sabe como é, né? É a aparência dele, é tipo, tipo, como? Hum, parecia um Pokémon lendário assim Parecia algo muito Um Sogalil? Sim, só que muito diferente, sabe? De algum jeito Ué, ele é ter visto o Sogalil Ele tá com medo de ter visto o mesmo Sogalil Que a gente viu, Trevin Não Aí tu voltou no Sogalil A gente voltou no Sogalil O homem do Trevor quase capturou ele Ele era tão forte, mas tão forte O Trevor quase capturou ele Com uma Pokébola normal, né, Trevor? É Uma Pokébola normal? Como assim? Pera Pera, pera Não deve ser o mesmo Porque quando eu vi o Sogalil Ele rugiu pra mim E queria me assustar, parecia Ah, chega de mentira aí Eu tô vendo Eu sou Galil ou eu sou Galil? Não tenho o que falar Não é verdade? Só existe um Pelo início eu tenho que evoluir O quê? Teve um Pokémon Alte, galera Pera Toxil Ah, eu vou capturar Ah, eu vou capturar Ah, eu vou Essa é a minha primeira escolha Toxil, eu escolho você Ah, eu vou capturar Ah, eu vou capturar Bom, eu podia te dar uma Green Ball Se você quisesse Pera, você tem Green Ball? Tenho Como é que você ganhou? Não precisa, não Eu aprendi com meu pai Jogar assim a Pokébola Aprendeu? É Não entra em batalha? É Você gostou? Mano Gostei Dá Bom, parece que ali na frente A gente vai ter algumas pessoas Pra gente enfrentar Ah, eu preciso Que tal eu enfrento o primeiro Aí você o segundo Aí eu o terceiro, entendeu? Que tal eu o primeiro Eu o segundo E eu o terceiro Então tá Enfrenta o primeiro, hein? Ah, primeiro Então vai Vamos batalhar Ah, é? Vamos lá O Oceot Water Gun Mas, gente Eu esqueci de falar uma coisa O quê? Eu capturei Meu primeiro Pokémon Toxil Boa Boa Deixa eu girar meu boné Pera aí Toxil Ai, eu quero Agora eu vou enfrentar esse cara Ei, você capturou Seu primeiro Pokémon Parabéns Agora batalha comigo Eu tenho Swaddle Ah, é? Então vamos lá Score Bunny Eber Ah, não O meu é de planta E o seu é de fogo Ah, é? Mais uma vez Eber Não Boa Poxa vida Eu devia ter capturado Outros elementos Não só Inseto e planta Boa Que pena Que você não pensou Ainda mais Que você tem uma roupa De Charizard É verdade Bom Tudo bem Não se preocupa Próxima vez eu ganho Eu ganhei daquela menina Vocês são muito fortes Ganhou? Sério? Ganhei Boa E você não vai ganhar Dessa aqui? Ah, tu Ah, não Dela de planta Não quero não Brincando Tô brincando Eu vou ganhar Vou ganhar Não, eu quero ver Essa batalha Você vai aparecer Muito forte Vamos lá Scorbunny Nossa Você é muito forte Scorbunny Eber Nossa Nossa Mas o Bidinho Tá dando conta Não é verdade Ofinho? Pera Eu vi uma luz Luz? O seu Pokémon Vai evoluir Espera Oh, não Não Só não perca agora Porque você vai bugar Eu não acredito Scorbunny Nossa Caraca Meu Scorbunny Evoluiu Fica não Ele agora É um incrível Rabu Olha as orelhinhas dele Ele até parece Ele até parece Comigo Verdade Quando eu tô aí Emburrado Com essa cara É Imagina o Trevor Emburrado No frio E com a mão Pra dentro Da blusa Ai Não Pera Pera Deixa eu soprar Você fica com essa cara O tempo todo Não Não Fico Nossa Vamos pra cidade Nossa Essa cidade é gigante Não é? É o ginásio É o ginásio elétrico É É É Cidade grande Quanta gente Ai Quanto speed-off Meu Deus Ai A gente vê A informação de onde fica Pelo menos Onde a gente pode se instalar Né? Sim Eu vi algum lugar Por aqui Um prédio azulzinho Alguma coisa assim Ó Pera Pera Charazinho Que você tá fazendo aqui Na rola da loja de roupa Ó Tudo bem gente Chiquinho Tudo bem Ele comprou uma roupa maneira Ele vai mostrar pra vocês agora É Calma Fica aí Fica aí Pera Ele vai Ele comprou uma roupa maneira Eu também quero Pera Posso comprar também Ó São 10 10 Pokecoins Tem 10 Pokecoins Tem a roupa D-Rocket ali Eu quero comprar Nossa Mas por que que tá vendendo roupas De outros times Por aqui Será Ô gente Olha que legal Você tá muito maneiro A minha choquinha Ah Pikachu gostei Ai Eu já fui Ô Fih Ô Fih Será que ele evolui? Já virou Já é x1 Pichu é Não X Olha pra mim rapidamente X Teve alguma coisa No caminho É No caminho Tinha os treinadores Na hora que continham É Ô Ô Dirtwicks É ruim O do ovinho Deve ter virado já né Que? Você capturou algum pokémon O do ovinho? Ainda não Você devia capturar Porque a gente já vai enfrentar O ginásio Lembra né? Isso é verdade Eu vou ir pra floresta Então Mas eu confio É moço Onde é que fica A instalação mais próxima Aqui pra gente ficar Segue reto Vira direita Vira esquerda Vai reto Aí você faz a curvilha Faz a rotatória E chega Resumindo É aqui Obrigado Eu sei ver Eu sei ver mapas Muito bem Por isso que eu Eu sei dessas coisas Ah não é aqui não É pra trás Ai tá Ai tá Não é pra trás Não é pra trás Ai tá Ai não Ai tá Briga aí Ai eu me perdi Onde que vocês estão? Você perdeu já? É Ô senhor probassauro Eu queria um quarto Por favor É senhor probassauro Bom eu acho que a gente vai ter que esperar aqui agora até a pessoa chegar Entendeu? Ah vai é Enquanto isso eu fiquei vendo essas fotos de Pokémon muito legais Olha o Pikachu Ah professor Carvalho Olá Trevor Ah que legal Nossa tô vendo que o laboratório tá ativo hein Ah tá Tá sempre ativo né Nós fizemos muito trabalho todos os dias Pesquisando sobre os fósseis ainda? Sim E descobrimos coisas incríveis Quando você chegar aqui a gente vai conversar mais sobre isso Ah que legal professor Carvalho Mas diz aí você Capturou algum Pokémon novo? Ainda não consegui minha primeira insígnia Porém eu capturei esse incrível Toxil E também o Raboot na verdade Pera ó Olha o Raboot primeiro Olha Ah evoluiu? Pera 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 Oi pai Pera Que você tá fazendo aí? Que legal Eu tô conversando com o professor Carvalho aqui Nossa que legal Cadê o Pikachu? Ah o Pikachu tá comigo Pera sério? É que agora o Pikachu tem que aprender uma coisa nova O que? Ele consegue sabe o que? Entrar na Pokébola né Ah ah mas ele não fica muito os tempos do Pokémon Ah 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 oh Olha Era o Pikachu Ah 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 Você ouviu o que o seu filho falou Aschi? O que que ele falou? O Pokémon dele evoluiu pro Raboot Ah ah olha aqui papai Pera já E olha o tamanho do Tóxico que eu capturei Ah ah oh Se ele ficasse em pele ele seria maior que eu acho Ele é muito forte, né? Ele parece o Trevor quando tá bravo É, gay Eu conheci também Fiz algumas amizades também Pera, sério? Que legal O Wolf e Charazinho também São muito legais os dois São treinadores também, incríveis Eu acho que já ouvi falar desses garotinhos Eles são filhos de alguém também, não são? Eu acho que sim, mas vocês são de alguém conhecido É, papai Eu vi também, sabe quem? O que? Sou o Galil Bom, eu acho que não é o mesmo que a gente vê lá em Alola Mas é o Sou o Galil Pera, sério? Aham, a equipe Rockt tentou capturar ele Pera, vai falar que foi a Jesse James Aham Ah, e eles ainda? Como sempre, mas eu mandei eles decolar de novo Ah, muito bem, filho Igual seu pai Nossa O que que é isso? Eu ouvi um barulho Não, Mark, não! Não, Mark, não! Não, não, não! Não, não, não! Ah, Mark! Ah, Mark! Abraço o Wesley! Pera, o Mark ainda tá aí com vocês? Não, Mark! Não, Mark! Agora, gente, pai, Poké Tá Filho, eu vou ter que desligar, mas eu tenho que tomar outro banho Mas, pera, eu tinha que falar uma coisa Ai, desligou Agora, agora eu sou Quem que é o filhinho do papai? Ai, eu não acredito que você estava me espiando Olha, papai, o meu toque é o novo, noxa? Ah, como eu, você me espiar? Meu Pokémon evoluiu Ai, papai, eu fiz amizades Ai Vocês deviam falar mais com seus pais também Ah, a gente fala Então, não tem que me zoar Vocês também falam com os pais de vocês Eu aposto que eles também são assim Você viu, o professor Carvalho, né? Mó legal ele É verdade, ele é um sentimento muito, muito legal Aham E, pera, vocês capturaram algum Pokémon pra vocês, pelo menos, batalhar no ginásio? Bom, eu evoluí o meu Oshawott, né? Mas eu capturei um Pokémon muito legal, Tremio Pera, deixa eu ver Ai, ele é meio diferente, olha que legal Ô, Filho Isso parece ser um Pokémon Você sabe que é Shiny, né, ô Filho? É Shiny? É Shiny É Shiny Pera, é Shiny É, Wolf É um Shiny Oi, eu peguei um Shiny, eu peguei um Shiny Tá feliz? Pera, deixa eu tirar foto desse momento, vai, coloca aí Vai, 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 tira a foto, tira a foto Aí, ó Filho, de recordação pra você Vamos olhar a foto pra minha mãe Aí, ó Não falei, mamãe Tá, vamos Pera, tu tirou a sua roupinha de Pokémon? Ah, é É, por enquanto que eu vou colocar colocar Olha a foto Obrigado, pode colocar na conta do Trevor, tá bom? Ah, tudo bem, garoto, tudo bem Conta de Ash e Ketchum Ei, não era não É sim É que seu pai, você ganhou líder, ele tem dinheiro, pô Eu sou o Trevor Ketchum Não da cidade de Palette Oi Aê, boa Olha que a gente Fácil, seu Pokémon É Ah, é verdade, deixa eu ver Routes, eu peguei muito forte Vai transformar ele em Gadevoyer, né? Vou Ou Galade Gadevoyer Ou Galade Gadevoyer Ou Galade Gadevoyer Ai, desculpa Mas ele é menininho ou menina? Ele é menininha Então ele vai vir em Gadevoyer? Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Bora Eu tô ansioso, eu tô ansioso Se eu não me engano É aqui, né? É, chegamos pro ginásio É Ai, não Aqui é a estação subterrânea Ai, não Aqui Ai, meu Deus, é a invasão de speedovers É, é muito speedovers aqui Aqui é o ginásio elétrico Oh, então realmente o primeiro ginásio é elétrico Ah, elétrico é Sim Nossa, que grande Oh, querem batalhar? Gadevoyer, garantir Eu gostaria de batalhar É só O que eu tenho que fazer pra batalhar com ele? Você não tem que Tá vendo aqueles Aquelas plataformas ali em cima? Uhum Sim Vão ter que passar sem cair Ah, não, não é perigoso Não é perigoso É, então não é perigoso É, mas boa sorte Deixa eu ver Não Ah, é Mas segura o que parece Vai você bem melhor Cuidado Opa Boa Opa Boa Opa Você terminou Tu não, filho Não Claro que não Quer segurar a minha mão aqui? Vem cá Não, não quero segurar a sua mão Vem cá, vamos Não quero segurar Vem Pera pra trás Vai, Chiquinho Você na frente Vai Segurei a toquinha Sem querer dele Gente Vem, vem, vem Gente, eu vou ficar aqui embaixo Ok Acho que isso é meio perigoso Ah, sério isso? Agora você também? Ai Tá bom Eu vou tentar Eu vou batalhar com você Olha só meu Pikachu Pera Olha ele Tem um Pikachu tipo meu pai Ei, vocês Eu esqueci de curar meu Pokémon Mas eu não preciso disso O que que vocês estão rindo? Você Você Flame Charge Não é aquela Nossa Vamos lá Flame Charge de novo Yeah Ele trai que é Eu falei Eu tenho Pokémons muito bons Vamos lá Vamos lá Ramute Flame Charge de novo Yeah Ah não Eu parei lá embaixo de novo Ai não Eu também caí Ai não Ai eu tô Agora eu tô Pro nisso Vai Vai Concentra pra não cair Concentra pra não cair Concentra pra não cair Concentra pra não cair Pera Pera Querem a Júlia Não chegando Pera Vai Vai Não de novo Não Vai É o Diopulo Vai Cheguei Aê Pera Você é o líder Então Conseguiram passar por eles Não é Conseguimos Agora me sigam até a arena Pera Não é aqui a arena Pera Não é aqui a arena Como você não vai Eu não quero aqui umas 10 vezes pra isso né Sei lá Ai Cuidado Não é que era seguro aqui embaixo mesmo Era colchoado Ai O Pidove de novo O Pidove Tá vamos até o Jax Eu vou atalhar E eu vou tirar foto de tudo até Ah não Calma família de Pokémon Que bonito Vou tirar foto Eu ainda procurava que vocês me fizeram subir tudo aquilo pra nada Olha só o Fih Que bonita família de Pokémon Tá vamos lá Vai Vem Vem cá Tá aqui ó Ó Vou entrar aqui Beleza Nossa vamos batalhar O Fih Vem Pera Fui Beleza Fui Fui Beleza Ah pera Você foi Ah não É que você não vai batalhar comigo Esse ali é onde o líder de ginásio que vai Tá Ô Moço Olá Trinoduris Eu Vocês sigam pra trás né Vocês Eu vou batalhar primeiro Então vai Jairinho Vai pode sim Vai lá Essa é uma batalha de um versus um Ah sério Nossa conta 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 gente da plateia Eu tô com medo Então vamos lá Preparado Preparado Vamos Então vamos lá Três dois um e vai Foi Nossa Eu estou preparado Trevor vai perder Ei Começa agora Merri Thunder Raven Vamos lá Toque seu Acaba com ele Vai Trevor Quer ajuda Os dois não fazem muito efeito no outro Se for elétrico Toma essa Viu Olha ele agora Merri Só tá tirando efeito meu Tá vai Você é um ótimo treinador Parece Trava Você tá gostando É Vamos lá De novo Toque seu Vai Continua Merri Trava de pokémon Hã Não Só em caso especial Esse não é um caso especial É sim Mas ainda não é tanta dificuldade Eu tenho um treinador Eu tenho um treinador Eu tenho um treinador Eu tenho um treinador De novo Merri Eu confio que eu vou ganhar Ei Vocês ganharam tudo Por ser a idade da Max É impressão minha Essa aí Sim Foi você que deu pra ele Foi ele mesmo É ele deu pra ele Vai lá Toque seu Boa Aguente mais um pouco Merri Não Desceu o tempo Vai Todo choque de novo Eu tô vendo vocês aqui perto Parece que você treinou muito bem Seu pokémon Oh Sai Afasta Daqui a pouco Você sabe né Ah é verdade Se afasta Afasta aqui Pronto Agora sim Toque seu Acaba com ele Boa Boa Eu falei Bom Trevor Parece que a sua primeira luta Foi muito bem Yeah 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 Vote Merri Foi Electabuzz 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 Agora o Trevor já era Agora o Electabuzz O Trevor já vai perder Ele é o gigante Peguei Ele já é o gigante Peguei Nossa O que eu já era Ele é poderoso Não é? É? Raboot Gigante Vamos, Reboot. Vamos lá, Reboot. Vamos lá, Reboot. Vai, Trevor. E muito bem treinado, tu é. Eu falei. Ele é muito poderoso. Ele é que tá bom, Zoguit. Boa. Legal, não é? Ah, você está muito forte. Ele é forte. Ih, mas agora ele voltou ao normal, agora. Ele é que tá bom, Zoguit. Vai, Reboot. Vai, Reboot. Já era. Reboot, acaba com ele. Aguente. Yeah. Ele é que tá bom. Ganhou, é. Sabe o que é mais incrível? O quê? Eu acho que esse líder de ginásio é de canto. Meu pai já enfrentou ele, eu acho, também. Sério? Não, é sério. Trevor? Oi. Parabéns pela batalha. Obrigado. Se não fosse... Você merece... Se não fosse pelo Reboot, meu Tóxil. Sim. Seus pokémons são muito poderosos. Você merece a insígnia do Trovão. A insígnia? Oh, eu consegui a insígnia de Trovão. Mas agora sou eu. Agora vou ser eu. Não vou. Vai, vai você mesmo. Então é isso. Agora a gente vai ver vocês batalhar. Vamos, depois da sua batalha. Oh gente, é incrível, não é? É, que legal. Eu nunca tinha visto. Eu nunca vi isso, é minha filha. É, eu capturei esses tempos atrás. Eu falo pra você. É uma das farms que é muito boa pra colheita. Ela faz as plantas crescer tudo quando solta o choque. Que incrível. Nossa, vocês estão ouvindo. Que legal, né? Até vou tirar uma foto dela. Espera. Tira uma foto. Tira, diga X. Tu comprou uma câmera também, é? Ai, não. Que isso? Eu também quero. Deixa eu ver? Nossa, esse suco aqui é muito bom. Ainda bem que a gente passou naquele Poké Center de novo, hein? Ai, é verdade. Eu vi que vocês estavam observando os Pokémons aqui, não é? Ah, muito interessante, não é verdade? Vocês gostam também então? Eu gosto muito. Eu gosto mais. Você gosta mais? Eu gosto mais ainda. Ei, professor. Professor, por acaso você podia voltar outra hora aí, né? Pra gente falar mais sobre aqueles Pokémons que você ia dar pra mim, não é? Ah, com certeza eu vou falar, não se preocupe. O outro ovo de Brunfalante, não é? É esse mesmo. Você é professor? Sim. E vocês, deixa eu adivinhar, são treinadores. Você é tipo o professor Carvalho? Ah, você conhece o professor Carvalho? Ah, tá no crachá dele aqui, é professor... Window. Ah, professor Window. Tipo de janela? Não, não é Windows, é Window. Mas como é... Tá. Ele tem mó legal, né? A mechinha dele azul, mó legal, olha. Ok. Bom estilo. Eu vi que vocês gostam muito de Pokémons, não é? Ah, eu tenho o Jagood, olha. Eu gosto muito. E tem o Toxel também, ó. Eu tenho o Dark Tree. O Toxel. Olha, ele é incrível. E eu tenho o Zigzagoon Shiny. Um Shiny. Um Shiny. Um Zigzagoon Shiny? O cara sabe que você teve muita sorte de capturá-lo, não sabe? Muito maneiro, né? O Shiny dele, não é verdade? Nossa, é incrível. Ele teve muita, muita, muita sorte de capturá-lo. É verdade. Tá. Ah, mas seguinte. Vocês não estão afim de ir macarona pra próxima rota? Eu estou indo pra lá mesmo? É, lógico. Já que você é amigo do Professor Carvalho, eu confio. Sim, sim. Tá. É só vocês irem comigo, então. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu acho melhor não ir. Mas eu quero ver uma coisa, calma aí. O que é que foi? Ah, você gosta de observar esses pokémons, né? É uma rápida de cigarar. O que é que tem? Não, é uma rápida de Shire. 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 Que legal. É, é muito legal, né garoto. Vocês podem comprar o seu hino. Ele é amigo de muita gente dessa região. Pode confiar nele. Oi. O que foi? O que foi? Ah, não. Vamos tirar foto ainda. Uma fotinho pro registro. Todo mundo agora tira foto agora. Beleza. A gente vai tirar foto também. A gente é turista. Tchau, até logo, senhor. Ah, tchau. Tá vendo? Quer vir comigo? Vamos, vamos. Ah, eu acho que eu já vou indo pra outra direção, sabe? Como assim? Você não vem então com a gente? Eu quero capturar pokémons por aqui, sabe? Pra conseguir envolver minha equipe pokémon. Ah, tá bom então. A gente se encontra então nas próximas rotas então? Nós se encontramos. Eu juro que nós vai se encontrar. Tá, então fica isso aqui de lembrança pra você. Ah, de lembrança. Coitada forte. Tá. Vamos indo nessa então? Dá licença, professor. Você quer dirigir? Tudo bem. Não. É por lá agora. Professor, eu vou lá entrar no outro lado, não é? Bem, eu vou indo. Cabeça minha. Carros europeus, não é? Pera aí. O que que você falou? Carro o quê? Vamos indo, vai. Vamos indo. Até. Até mais. Até. 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 Ai, ai, ai. Garotos. Eu quero capturar muito pokémon na próxima rota, hein? Ah, eu também. Você tá com alguma ideia, Wolf? Ah, eu queria capturar, sei lá, um Levitar, alguma coisa assim, um Ghastly. Um Ghastly? Olha só esse Miltank, que bonitinho. Seria legal, né? Um pokémon fantasma mesmo, né? Ah, seria. Aham. Ei, vocês já ouviram falar do laboratório de Violet? Laboratório de Violet? Não. Sim. É um lugar onde guarda muitos fósseis de pokémons antigos. Pera, sério? Sim, sim. E vocês ficaram sabendo que lá tem um fóssil de um pokémon lendário incrível. Pera, pera, pera. Tem pokémon, tem um fóssil de pokémon lendário? Sim, mas ele está sendo estudado ainda pra ver qual que ele é. Mas só sabem que é de pokémon lendário. Ah, eu quero ver. Xerazinha, Xerazinha, você escutou essa? Oi, eu escutei, eu quero. Pokémon lendário em fóssil, eu quero ver. Vocês querem dar uma passadinha por lá pra ver? Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Não aguanta, gente, a gente tem que ir pra próxima rota. Ai, gente, eu acho que essa próxima rota vai ser de inseto, gente. É vocês que sabem, se vocês quiserem pra lá, a gente vai. Tá, não, então, vamos fazer o seguinte. Ó, próxima, depois do próximo ginásio a gente vai pra lá. Que tal? Ah, tudo bem, então, pra vocês. Tá bom. Tá, acho que é aqui, né, professor? Sim, a minha parada era por aqui. Obrigado, professor, de verdade. Ah, verdade. Ah, eu vou molhar então. Tá, a gente vai... Tchau, tchau, tchau. Então, até mais, meu senhor. Obrigado pela viagem até aqui. Até mais. Ai, agora a gente tem um monte de Pokémon pra gente capturar aqui, por aqui, gente. É um monte de Pokémon. Bom, não tem só inseto, tem Pidgeys, ó. Tá vendo, ó? Metapod. Olha ali, olha ali, um Abra. Onde? Nossa! O Filho, tu não criou um Pokémon fantasma? Olha aqui. Cadê? Um Sinistia. Oi, que legal. O que você não gosta de Sinistia? Que era um Gastly, não Sinistia. Nossa! Então, vamos ver. Temente de inseto ou sim? Eu não gosto muito, não. Olha o que parece que tem aqui, ó. Olha eu! Olha a cara dele, olha a cara dele, ó. Olha eu. Aqui é o meu avô, avô, avô. É legal, não é? É legal. Bom, a gente tem que encontrar um Pokémon muito legal por aqui. Vocês têm alguma ideia de que Pokémon vocês acham, ou vocês querem achar por aqui? Nossa! Eu tenho que muito capturar esse pra aquele fazendeiro. Ele ia gostar muito disso na coleção dele. Olha, é verdade. Um Mini Tauros. Eu achei que ainda teve em um. Um Mini Super Tauros. Eu vou tentar uma vez, vai. Vai Mini Tauros, fica. Ah, eu vou tentar mais. Tá, a gente tem que achar um Pokémon muito legal pra gente capturar, vamos! Tá, vamos! Tem que tomar cuidado, porque se a gente provocar sem querer aquele Tiretard ele pode tirar a gente. Ah, eu sei! Cuidado! Larvitar não se brinca! Não! Pois é! Vai! Vai! Oh! Capturou! Iiiiii! Primeira, é! Primeira, é! Primeira, é! Eu não falei assim que se captura um Larvitar, tá vendo? Ah! Ah, eu sei, é, capturei já O que? Olha pra trás, Trevinho Ah, você veio capturar Larvitar também, moço? E vocês, o que vocês bobões estão fazendo aqui, hein? Ah, eu capturei Larvitar de primeira É, de primeira Tu conseguiu capturar ele? Aham Eu tô aqui há dois dias tentando capturar um Ah, então tenta aí, vai Deixa eu tentar Dois dias, é? Dois dias tentando capturar Vai Então vamos fazer o seguinte, deixa ele capturando Daqui a pouco a gente vê se você capturou Vamos capturar os de vocês, hein? Vamos tentar achar o pokémon de vocês Vamos ver, vamos ver A gente já volta aí pra ver se você capturou, tá? Tá, vamos achar o pokémon de vocês Nossa, Rufinho, eu capturei muito rápido Muita sorte, não é? Muito rápido Nossa, tem mais um pokémon fantasma se existir aqui, Rufinho Ele tem um Ghastly ali atrás Captura um Ghastly Eu vou capturar Do jeito do Trevor Do jeito do Trevor? Você vai dizer que o jeito do Trevor não é melhor Do jeito do Trevor Bola é legal Tua pokémon brilha no escuro Deixa eu ver, vamos ver A gente do Trevor nunca funciona comigo Nossa, o Ghastly é muito poderoso, você sabe, né? O Ghastly é muito forte É, e ele tem Gigantamax Você tem razão Peguei Yeah Agora Agora tem um pokémon pra mim É, porque Imagina Se a gente estiver na próxima região E não tiver nenhum pokémon Pelo menos três pokémon Não vai dar Ai, é verdade No próximo ginásio Esse é muito mais forte E agora tem a Vinhu Tá, vamos ver Chaiazinho Que tal o Haticate? Não Que tal o Pidove? Não O Burmy? Não Que tal O Kriketot? Gente O que? Cadê vocês? Aqui não, não me levou a aresta Cadê ele? Olha aqui, gente Meu Deus É um Apleton Ai, que legal Vou pegar pra tirar isso Ah, não vai Vou, ele tem Gigantamax Nossa, é um Apleton Vai, captura, captura, captura Vai de primeira De primeira Igual o Trevor Vai, vai Foi de primeira É porque ele tá em batalha É batalha? É Dream Ball Vai, nem sei como é que eu consegui Mas eu tenho O moço ainda tá tentando capturar ali Ah, nenhum fica Vai Apple, tu entra por favor Deixa eu capturar do jeito o Trevor Nossa, mas ele tá Mas ele tá mó longe lá Tentando capturar o O Larvitar Tchau, vou te dar o jeito o Trevor Vai O jeito o Trevor Eu vou lá que o jeito o Trevor é melhor É, né? É melhor, né? Deixa eu ver como é que é melhor Eu capturei o meu de primeira Meu Larvitar Deixa eu ver como é que é melhor Vai de batalha comigo Eu quero ganhar o jeito o Trevor Vou, quer bola? Vai Eu tô igual ele ali, ó Vai Vai, Xerazinho Eu confio Você vai capturar Vai, vai Ah, foi quase Você vai dormir, ouve? Ah, vou Tira, gente, não captura Ah Vou ter que Vai, vai, vai Agora você consegue Ouvinho Eu vi que você tinha Ultra Ball Não quer dar Ultra Ball Ah, não precisa Você não acha que eu ia entregar minha Ultra Ball pra ele Eu só tenho 10 Por que você não vai ganhar ele? Capturou o Larvitar? Não Ele não fica Vai, fica Ih, não tá conseguindo? Não, não consigo nunca, nunca Não sei por que que não fica essas pokebolas Vai, eu vou ter compra Você tem que ter calma O meu foi de primeira Deixa eu ver mais uma vez, então, vai Aquele maior Você tem que parar de gritar Você pode irritar o Tino Entire Ele fica muito irritado Eu quero saber Eu vou pegar ele, ponto final Vai Quer ajuda? Não Tem uma Ultra Ball aí? Não Eu tenho, mas não te dou Beleza Sai tu também, Tiranitar Sai daqui Não, não Ele vai Não Corre, gente Corre 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 Planeta de Arceus Quanto tempo, velho amigo? Então, o que eu pensava realmente aconteceu? É claro que sim Você acha por se denominar Deus Pokémon que é o mais poderoso de todos Você realmente voltou a vida? É claro que sim E eu vou dominar todo o mundo Pokémon Conseguiram ressuscitar você da tumba que eu serei você? Mas acho que aquilo foi o seu lamento que ele me fez de para sempre? Eu não acredito Irmão, como você consegue viver com isso? Você não pode Bom, a gente pode ter sido criado no mesmo dia Mas eu não sou que nem você Eu sei como você é Eu sei seus métodos Você Pera Você não veio aqui apenas para me dar oi, não é verdade? É claro que não Você acha que eu ia perder meu tempo para isso? Eu não estou com todas as minhas placas Eu estava ocupado Eu estava ajudando outras civilizações E por isso que você é fraco Você ajuda muito os humanos Você tem suas próprias placas, Sogalil Eu criei um Pokémon baseado em você até Obrigado pela homenagem Mas o que me interessa agora é acabar com você Você não gosta dos humanos Só porque você acha que eles usam os pokémons E é isso mesmo? Não! Pela mesmo! O mundo pokémon será meu Todo meu! Se o chefe visse isso Então o nosso dinheiro é usado para isso É, o dinheiro da Equipe Rocket é usado para esses dois E eu sei que esses dois já estão há muito tempo, não é? Se não me engano eles são muito, muito antigos na Equipe Rocket Olha isso Vamos vamos, Jesse Vai que a gente captura um caíra dos vais Vai Um pelo menos A gente precisa entrar com o novo chefe Hã? Vai Vocês aqui Você é a Jesse e você é o James, não é? Sim, sim Sim, exato E por que vocês estão pescando? Vimos os rastreadores Vimos os rastreadores de vocês indo até o céu Por que? As vezes acontece Sem querer Por que vocês querem saber? Ah, esses jovens Nós estamos aqui procurando pokémons para o chefe Esses jovens estavam vendendo pokémons para mim E por que eles não estão procurando aquilo? É, vocês não estão procurando? O que o chefe pediu? Claro que estamos A gente sempre está procurando Ah, então pera, pera, pera Só um pouquinho O que a gente está procurando? O que todas as equipes É um pokémon incrível Não é isso? Você sabe que todas as equipes estão aqui nessa ilha Para procurar esse tal pokémon, não é? Claro que sabemos Sabemos Até vários professores estão por aqui também Vai, Jesse Fala para eles o que a gente está procurando Fala aí, James Vocês nem participaram da reunião Onde o chefe explicou o que a gente iria procurar, né? É Eles não incluíram nós? Não Por que? Eu acho que a gente deveria demitir esses caras, viu? Não Eu vou Nós temos a equipe Rocket mais tempo que vocês Eu vou Mas são mais inúteis É, vou emitir um aviso Como é que eles nunca foram demitidos, né? Eu também não sei Eu acho que ele deve ser amigo do chefe É Tá, então vamos fazer o seguinte A gente vai falar Vocês não estão atrás do Soul Galil? Ah Claro que estamos Agora Além do Soul Galil tem Vocês já viram o Soul Galil nessa ilha? Não viram? Sim Tá Mas e o Pokémon Misterioso? Que tem o formato do Soul Galil? Não viram? Não Parece o Galil, mas na forma dourada É Vocês já viram ele por acaso? Não Mas só algumas patas Algumas coisas do tipo Nós podemos entrar na caça também junto com vocês? Sim, podemos Ah, eu sabia que eles não tinham visto A gente vai falar pro chefe Vamos ver Não Inúteis mesmo, né? Inúteis Não Impossível Essa aqui é muito bonita Qual, Trevor? Uhum Essa aqui é muito bonita Porém Essa aqui É mais cara Mas é melhor Trevor Trevor, você já tá aqui faz umas duas horas É verdade Mas vocês tem que entender Que o Pokéball é uma coisa muito importante Hum Mas só compra o Pokéball É Só compra o Pokéball É garantido O Pokéball é garantido? Oh, não Viu? Não é garantido Deixa eu ver aqui Essa aqui é bem legal, não é? Mas essa é ruim Essa é legal É bonita Imagina, tu joga seu Pokémon E aparece ela assim na frente Assim, tá? É do mal legal Imagina, você joga o Pokéball E aparece isso Nossa Ai, ele aparece É do segredo Vira um Hunter E o seu E o seu Volteu pra Krillia Nossa, que legal Não E o meu Zigzagou A Linone Ah, Linone Que legal Nossa, ele tem uma língua Mó legal Eu até tirei uma foto De um Pokémon novo Na rota Deixa eu ver Não Deixa eu ver Que bonito Ele é de Galar Não é? Eu queria capturar ele Eu acho que ele ia ser bem poderoso Não é? Deixa eu ver o Pokémon Oh, será que o Shiny dele é legal? É muito legal Eu queria muito ver o Shiny dele um dia, hein? Tá Ok Pokéball normal, Trevor Pessoal vendedor Vendedores Eu quero ter uma reclamação Ah, que reclamação Aqui tá vendendo a minha Pokéball de aqui atrás Nossa, é verdade Tá Vou passar pros superiores Masterball Ah, Masterball Mil dinheiro Gente, gente Gente Não temos dinheiro pra comprar uma Masterball Custa mil de dinheiro Eu quero Isso eu veria todos os meus itens Moços Oi O que que eu faria pra ganhar uma Masterball? Você tem que ter dinheiro Ah Eu não tenho Nossa, eu queria muito uma Masterball Masterball é a Pokébola que Que literalmente Só dá pra capturar qualquer Pokémon Piero Piero, você também é treinador Pokémon? Hum Eu já te vi em algum lugar Já me viu em algum lugar, certeza? Cara, Trevor Você é Você que você acha que eu sou? Não Eu te vi Aquela vez que eu fui visitar a fazenda com meu pai Você tava lá, não tava? Exatamente Você é aquele garoto irritado, não é? Garoto irritado Não sou irritado, não E ficou zoando meu pai Falando que ele nunca ganhava a Liga Pokémon Ele ganhava Ele ganhou Depois que ele ganhou A Liga de Alô Ele começou a ganhar um monte de Liga Pokémon Liga de Alô não vale? Vale sim Não vale Foi registrado pelo professor Carvalho? Não é oficial Lógico que é oficial Pergunta pra qualquer um Lógico Só que o seu pai ganhar é oficializado Não, 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 não Não vem com essa história não Porque realmente foi fossilizado Pode perguntar pro professor Carvalho Mas ele só ganha depois Para de mentir que ele não ganha nada Tenho certeza Você não falha mal do meu pai Vem aqui Vamos batalhar então? Eu e você? Você vai ver Pode vir então Vai 3, 2, 1 e... Vai lá evitar Vai Vai Trevor O que? Lutador, né? Vai Lucario Ele tem um Lucario Cravininho, cuidado Eu sei Eu Ele não esperava por essa Você vai perder O seu Toxin O seu Toxin Vamos lá Eu vou acabar com você Toma essa Lácido no Lucario Vai Doxin Vai Lucario Vai O que? Não é possível? Ele é Estilo também Cravinho Cuidado É verdade Tem razão Então vou Vou ter que utilizar Ele mesmo O Rabote O Rabote? Não Ainda bem que você me avisou Que ele é metal também Nossa Ai, eu vou derrotar você Não importa com qual pokémon Você estiver Você tem certeza? Flame Chire Rabote Não Ai, não Não Fique se achando Que eu vou te derrotar ainda Se não for Meu carinho é tão forte Isso mesmo Se não fosse Pelo Pelo Tua dica Alfinho Eu não teria essa ideia Flame Chard Não De novo não Lucario Não Boa Trevio Mas eu ainda tenho Minha surpresa Ele nem usou A Gigantamax Eu vou te mostrar A surpresa pra você Vai Vinte e oito Vai com o Buskin Vinte e oito é Não se preocupa Boa Trevor Seu 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 Vai Rabote Boa E agora Rabote Acabe com ele Não Max Strike Não Boa Trevor Isso é pra você Não casuar Meu pai Foi mal Ele realmente ganhou Ah que legal Ele realmente ganhou A liga de Alola Entendeu E você Desculpa E você pode conferir Com qualquer um lá Os troféus Sério Professor Carvalho É Tá mas você não é ruim Quer ir com a gente O que Sério O que foi Ah mas é uma longa jornada Eu quero ir com você Eu preciso de companhia Não mas é tipo Eu tô falando pra acompanhar Até esse ginásio Ah faz sentido Tá vamos na Poké Center Eu preciso curar meus pokémons Olha Oi Efemira Joy Olá Eu preciso Eu preciso de ajuda Adivinha Ah Curou os pokémons Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Você parece que adivinha a minha mente Ela sempre sabe o que falar O que Ela sempre sabe o que falar Sim Ela sabe tudo É só colocar na máquina Deixa eu colocar Ele tá rindo de mim de novo Não Então não Eu não tô fazendo Vocês acabaram de batalhar Ah sim Sim Ele disse Você conhece Acho que meu pai Ele visitou várias Enfermeiras Joy É É esse Ketchum da cidade de Palet Peixe Qual que conheço Legal não é Ele era um treinador Incrível Sim Tá E vocês por acaso Ficaram sabendo da notícia Notícia Sobre um sogalhão Sério Como assim sério Wolf Eu achei que só a gente tinha visto Não Então realmente Tá vendo A gente já viu o sogalhão Eu já até montei no sogalhão uma vez Pera Você já viu o sogalhão Você viu o sogalhão E eu montei nele Ainda ajudei meu amigo Pra ir até a próxima rota com ele Deve ser mentira Então a gente não é especial Trevinho Não foi só a gente que viu Não Não Eles viram Eles viram Mas eu usei o sogalhão Oi Por acaso esse sogalhão Que vocês estão falando De um sogalhão gigante Ah lógico que é Mas Enorme Ó bom Ele é o tamanho de um sogalhinho Então o sogalhinho é enorme Não é Não Não Eu estou falando de um outro sogalhão Como assim Um outro É um outro sogalhão Que está sendo visto Em toda a região por aqui Ele é bem diferente do outro Pera Pera Você falou que é Ulf Deixa um pouquinho Ulf Vem aqui Que estranho Lembra que eu vi Uma pegada Mais gigante Aquele dia Na floresta Pera Você acha que pode ser Esse sogalhinho Faria sentido Não faria Então Esse sogalhinho é muito maior Que o normal Muito Muito maior Eu pensei que é isso Que vocês tinham visto Porque todo mundo Está comentando aqui Na cidade Nas regiões É esse mesmo Sobre esse sogalhão Tá Tá Obrigado Enfermeira Joy A gente Se vê A gente vai A gente vai passar ali Na No ginásio Tudo bem O que estava Trocou de roupa De roupa de roupa Eu fui no banheiro Ah Banheiro É todo mundo Você tem que curar seus pokémons É cura seus pokémons Charay Já vamos lá Para o ginásio de planta Ai gente Vou curar aqui mesmo Enquanto isso Eu vou lá decidir As pokébolas que eu vou comprar Até daqui a pouco Não é possível Que vocês estão reclamando Que eu comprei Algumas pokébolas Você passou duas horas E comprou uma de cada Qual o problema A gente tem tempo Ainda falta muitos dias Para ligar pokébolas Mas eu quero ir logo Para a liga Você devia ter ido Sem mim ali então Pronto Sem mim Bom É ginásio de planta Eu estou em vantagem Aqui Eu vou primeiro ali então Olá Senhor Treinador Toma essa Nossa Seu paineco É muito bom O que? Estou passando Vai indo Vai indo para frente Aê Derrotei o paineco Boa Obrigado Tá vai Flame Charge Ah não Você só me trouxe um pokémon de fogo Ué Flame Charge Nossa Os pokémons deles são muito fortes Ai eu treinei muito Meus IVs Ai eu vou lá na poké Sem ter cura Deixa eu ver Ê Ê Ê Ê Ele está usando coil Tá ok Beleza Então Trevinho Eu vou te fazer uma coisa O que? O que é isso? É um celular pokémon Nossa que legal Obrigado Toma de volta Agora eu vou Agora eu vou Eu já curei meu pokémon Obrigado Agora eu vou Já vai Eu plume Toma Ok Beleza Pode Vocês não vão também Batalhar não? Vamos Então Tá e Flame Charge Nossa Nossa A gente tem pokémon Inseto também Pera É É É É É Beleza Toma Ganhei primeiro Beleza Pou Mas tu vai me prestar mais um pouquinho de celular aí Hein Tchau Ok Linone Deita Beleza Pera que ele está quase sem bateria Hein Butterfree Butterfree Sai Butterfree Nossa Eu tenho um Toma Tadinha Tadinha Butterfree Toma Beleza Agora eu vou pro líder de ginásio Já Já É Aqui tem pouco espaço Não acha Como é que é o seu nome? Não é Você chegou Você é o líder de ginásio Não é Pera Eu já vi você na foto com meu pai Eu sou do ginásio de planta Você é Milo Não é De Galar É isso mesmo Esse é o meu nome E você me conhece Então eu sou um incrível treinador De planta Nossa Tem vários Vários Líder de ginásio conhecido por aqui Não tem? É verdade Tá Ok Então sabe que eu Você quer batalhar Não quer? Lógico que eu Raboot Eu escolho você Vai Tângela Nossa Tângela Peraí Você já veio com o elemento fogo Não é? Você sabe muito das fraquezas Oi Devor Vai Memute Vai Mega Dryer Nele Mega Dryer Não Vai Vai Você é um treinador muito esperto Não é? É lógico que eu sou esperto Porque eu sou muito espertudo Você é muito espertudo Vai Ah é? Você tá me zoando? Vou colocar meu boné pra trás Ela botei Ela botei Tángela aguente mais uma vez Golfinho Botei meu boné pra trás Não 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 Executor Volte Tángela Executor Que legal Vai Tângela Toma essa Ah meu Executor Não É isso mesmo Treinador Parece que você Treinou muito seus pokémons Não é? É lógico que eu treinei Eu sou o Trevor E ganharei a liga pokémon Toma essa Vai 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 Extra acessor Yeah Mas pera aí que ainda tem uma surpresa pra você Volte Executor Surpresa Que surpresa Vai Vinossaur Gigantamax de Vinossauro Coloca ele pra mim Não sou os impediantes Max Fleck O Gigantamax Nossa Ah Vinossaur Ele nem podia usar Vinossauro Você é muito roubado Não vale É que era fogo contra planta Não vale Tá agora Parabéns treinador Você ganhou De planta né Aê Parabéns Para você Tá agora é a vez de vocês Sabe o que eu vou fazer? O que? Vou até colocar Ah não deu certo Ficou lá em cima Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou lá escolher mais algumas outras Boa sorte pra vocês aí Vamos lá É o próximo Tô indo Foi muito legal hoje Eu acho que eu devia comprar um desse pro meu pai Ele ia gostar Eu acho Esse Pikachu Já são 10 horas Tá tarde Acho que tá na hora de De dormir Ai 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 Amanhã vai ser um dia Cansativo A gente vai ter que ir pra outra cidade A gente tem que visitar aquele lugar fóssil ainda Ai 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 A TV tá alta né Deixa eu passar o volume Ai 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 Pera Eu abaixei o volume Como é que tá Pera Se não é a TV Ali fora Pera É o Celebi Celebi Um Pokémon Ele viaja no tempo Que eu sei Pera Deixa ele ir fora Eu tenho que ver Ai se o Ofinho O Xera tivesse visto Cadê Cadê Ali Ali ele Ai desculpa A plantinha Um Gastly Tá Celebi Onde Onde Que é pra ir Pera Você tá me levando pra algum lugar Você tá me levando pra algum lugar É isso Celebi Tá Eu vou seguir Não se preocupa Não se preocupa Ok Por aqui Sim Tá Já tô indo Celebi Calma Só um pouquinho Ali Tá Mas o que Você tá me levando Celebi Eu tô com medo O que tá acontecendo Ai Eu acho que não devia ter saído Tem alguma partícula esquisita ali Venha cá Pequeno garoto Pera Eu tô vendo uma silhueta Sim Eu sou uma das últimas energias que sobrou De mim Eu acho que eu sou de Deus Pokémon Isso mesmo Eu tive pouco tempo pra falar com alguém E a pessoa mais próxima que eu conhecia E que também é amigo de Ash Cat O que já salvou minha vida Estava por aqui Preciso contar uma coisa urgente Pera Pera o que Aquele Sogalil que está aparecendo no meio do mundo Não é um Sogalil qualquer É um antigo irmão meu Um antigo irmão de criação do mundo Pokémon Ele nasceu na mesma época que eu Mas infelizmente suas ideias eram diferentes E não queriam conviver com os próprios humanos Pera Tá falando daquele Sogalil diferente gigante Isso mesmo Eu criei um Pokémon a partir dele É baseado no meu próprio irmão Que foi selado há muito tempo Por mim mesmo Mas infelizmente eu tava sem uma das minhas placas Porque eu estava ajudando outros mundos E eu acabei perdendo pra ele Estou agora nesse exato momento petrificado No meu próprio mundo Preciso que vocês humanos salvem eu Antes que o mundo Pokémon mude para sempre com o Sogalil Ele tem quase os mesmos poderes que eu E tem suas próprias placas do poder Então ele também pode mudar de tipagem basicamente Isso mesmo Se você não tomar cuidado Ele vai conquistar o mundo E vai destruir todos os humanos que tiverem Ele não gosta que os humanos controlem esse Pokémon Igual o antigo Mewtwo Agora Acorde Como assim acorde? Acorde Mas eu tô aqui Acorde Acorde Tá bom, tá bom Acordam Já são sete da manhã Ele combinou cinco e meia Sério? Pera Como assim? Você não é o Arceus? Que Arceus? Eu tenho cara de Arceus Eu juro pra vocês E o Arceus falou comigo Como assim? Do seu sonho, né? Bom, no meu sonho ele falou que aquele Sogalil Não era tão bom como parecia, tá? Hum... Como assim não é tão bom? É o Sogalil Eu sei, porém aquele Sogalil parece que quer Quer dominar o mundo do Pokémon e tomar o lugar do Arceus Tré, mas não é essa parte do seu sonho, não? É Bom... Acho que o Sogalil não faria isso É, também acho que não Eu não sei, mas a gente tem que ir embora Logo daqui Tá, vamos pra próxima rota, então Que susto Parece que o Celebi me levou até lá Tá, vocês não vão acreditar que eu vi o Celebi nem o Arceus, né? Você tava sonhando, Trevor Claro que não Poxa vida Agora eu tô com receio E se foi verdade, gente? Ah, a gente pode investigar Mas sei lá O que ele falou? Ele falou que aquele Sogalil Petrificou ele no mundo dele A gente tem que achar um jeito de salvar a vida A última energia dele foi pra avisar a gente Será que isso é verdade? Eu não sei O que você quer fazer? Vamos pra próxima rota, por enquanto, vai Tá Bom, você sabe qual que é o próximo Ignacio? Eu não sei que elemento é A gente enfrentou o elétrico E enfrentou também já a planta Ah, espero que seja um que eu tenha vantagem Porque eu não tive vantagem nenhuma ainda Hoje é Ah, você ganhou, pelo menos Ah, eu ganhei Eu espero que seja de água, o Giro A água seria legal A água não seria legal Seria bem legal Hum, eu teria capturado um Pokémon de planta Falando nisso no caminho Gente, fala nisso Eu vou precisar de ajuda de vocês Ajuda pra quê? Pra evoluir o meu router Tá, a gente esqueceu de evoluir no último Poké Center Vai ser no próximo, então Ô, Fih, ô, Fih, ô, Fih Você consegue me montar no seu router? Fica parado, Fih, fica parado, Fih Fica parado, Fih Fotinha De dois ângulos juntos ainda, é o Fih Cadê a Selinone? Eu consigo Não dá? Vocês viram alguma coisa aqui passando? Hum, passando? É, eu vi alguma coisa passando muito rápido na minha frente Gente, lá em cima Gente, lá em cima Olha em cima O Fih, aqui atrás Não pode ser, é o Pidove Não Não, aqui Não é o Pidove Olha ali, ó Ah, eu vi na entrada É em cima, O Fih Olha aqui Você sabe de Pokémon é esse, O Fih? É um célebre É o mesmo célebre que eu vi no meu sonho Ah, uma Master Ball Ah, não Ah, eu quero uma... Beleza, ganhei uma, beleza Ah, e a minha Peguei duas, beleza Ah, me dá a minha Uma... Pera, cada um recebeu uma Master Ball Eu não acredito Ai, Trevinho, o que você vai capturar que você é Master Ball? Eu não sei Mas isso me faz acreditar numa coisa O do seu sonho? O meu sonho, eu acho que não era tão falso como eu pensava Ah, então olha se eu estou em perigo E o seu ganho é de um mal? Eu acho que sim Ah... Então, se eu sei alguma coisa que eu posso fazer Pera, se isso... Ele deu uma Master Ball pra gente A gente tem que pensar com cuidado Ah, isso é aquele centro Pera, o que que... Pera, o que que você está falando? Vou jogar minha Master Ball nesse centro, Jax Boa ideia! Você pode capturar um centro pra você É Combinaria com você Combinaria? Estou brincando, O Fih Estou brincando Vem, vem comigo, vamos Bora pro Rota 5, vai